E aí pessoal, tranquila? Quem fala é o Denison no canal Pôs Zane Vídeos. Vamos para mais um vídeo aí de Forza Moto Esporte 7. Se você estiver chegando aí no canal pela primeira vez e gostar do vídeo lá no final, você deixa um like, comenta, tudo mais, para dar aquela ajuda, beleza? Eu sei que é escroto eu começar um vídeo olhando para o celular, mas... Mensagem no WhatsApp, perdão. Pessoal, bora lá. Estamos aqui com o Mercury de 1990, eu vou selecionar ele aqui já, eles provavelmente vão pedir para homologar. Eu achei esse carro interessante aí, eu sei que ele é meio fora do que, né, tem tanto carro bacana aqui na lista, mas eu gosto dos carros mais diferentes, véi. Então, bora dar uma chance aqui para ele. A gente vai começar o vídeo aqui em Spa Franco Champs, né, continuando aqui o Campeonato do Renascimento das Corridas GT. Se você não viu, essa é a segunda parte, tá? Se você não viu, vê a primeira parte aí, mano. Volta lá nos vídeos, acho que compensa você assistir, você vai gostar, tá bom? A gente está aqui no Campeonato, em segundo lugar. Estamos aí a 55 pontos do Full. Voltou aqui os nomes, né? Eu acho que é pela conexão. O meu cabo de rede está uma porcaria, tá? Eu preciso levar ele na loja de coisas, material elétrico, para cortar as pontas dele e clipar, né? Fazer de novo aquele sistema do... da conexão. Mas... Mas vambora. Independente dos nomes aí, ele está 50 pontos atrás e precisamos vencer aí para voltar a ser competitivo. E o barulhão de carro V8 que tem esse meu carro aqui, você está louco. Coisa linda. Nossa senhora. É um canhão, mas vai ser difícil de guiar. Já estou até prevendo. Bora. Vamos para o Rouge. São só duas voltas. Eu tenho que vencer. Se não vencer, eu vou restartar mesmo. Bora lá. Ai, ai. Longe do pneu. Foi mal o Guguinha. Pode xingar aí nos comentários, Guguinha. Ai, bateu no meu carro. Bora lá. Estamos atrás do Skyline aqui. Bora. No Fórmula 1 é só que eu é mais aberto, hein? Vamos lá. Difícil segurar o carro, velho. Vem cá, Wesley. Vamos lá. Bora, bora Acelera tudo, velho Errei Não, meu Deus, para, carro Meu Deus Como é que eu vou buscar o flu, velho, com esse carro, velho Vamos lá, vamos tentar Vou usar a tática do Kimi Raikkonen aqui Vamos para o Rouge 250 Ai, cortei caminho Foi mal Valeu, Fu Mas só o ato de ganhar esse carro aqui já é difícil Caramba, ainda tem quinta marcha, velho Esse carro aqui é tipo um stock car, velho É quase um carro de NASCAR, velho Pessoal, eu sei que eu estou roubando horrores aí, tá? Eu tenho plena noção disso Quem quiser reclamar, tá certo, velho Você acelera ele Ele quase empina, velho E o barulho é insano, né? E o barulho é insano, né? Segura Segura Beleza, estamos bem Estamos em primeiro É a última volta mesmo Só fazer o último setor ali Direitinho E é nóis Ó, 250 por hora Curva 200 e pouco Pezinho tremendo aqui debaixo da mesa Vambora Boa Bom, conseguimos ganhar Excelente Agora a gente vai embolar esse campeonato aí Porque Provavelmente a gente vai empatar Ou chegar perto do Fu Não é possível Vamos ver aqui como é que ficou Bom Porra Tirou 5 só de diferença? Porra, eu ganhei, velho Tô confuso Mas tudo bem Vamos pra próxima corrida E vamos ver se a gente ganha a próxima também Eu não sei nem se a pontuação atualizou ali Não sei, velho Mas Não chega, velho Aí ferrou Bora lá Bora puxar a próxima corrida Bora lá, pessoal Estamos aqui em Laguna Seca Bora dar uma chance aqui pra Ferrari Vamos ver se a gente busca a vitória aí Bonita a Ferrari pra caramba E bora lá Estamos em Laguna Seca Só vão Vamos precisar ganhar É E ver se a gente chega no Fu Não chega no... Tudo que a gente faz não dá certo, velho Pra passar no campeonato Bora Caramba Que da hora Esse interior, velho Nossa, e anda, hein Tomara que seja tranquila de guiar Ah, é Bom Bem mais tranquilo Tá no mesmo esquema ali da Porsche, né Desgruda Porra, mano Vai, vamos lá Vamos ver se a gente recupera Vai, vamos tentar Se não, eu Reinicio São quatro voltas Pode ser que dê tempo Vamos lá Bom, um ficou Mano Aquele lá Ficou no caminho Só mula Diminuiu pra quê, velho Ficou com dó Foi solidário Ó o outro Errando no caminho Ali, velho Ô, louco Ô, louco Bicho Brincadeira, meu Bora Ah, mano Bem mais de boa Guiar esse aqui Que ferrarinha Além de ser linda É boa, velho Mesmo esquema ali da Porsche Ai Vamos Ai Puta, perdi a frenagem Sem sair Skyline Boa Ó, tem umas duas voltas Ainda Eu poderia Dar uma panca No fu, né, velho Tirar ele da corrida Oi Oi Cheguei Vamos lá Tamo grudado Olha Como é bom Você poder acelerar Um carro Na saída de curva E ter certeza Que ele não vai rodar Ó o peixe morrendo Pela boca Eu falei Saída de curva Jogo Na entrada da curva Eu posso rodar à vontade Beleza Tamo liderando Tamo liderando Tamo indo bem Nesse entardecer Nesse belo entardecer De laguna seca Ficando pra trás Ali Vamos lá Acho que eu brequei demais Acho que nem precisava ter brecado tanto Mano, eu gostei pra caramba desse conjunto do painel aí e do volante Ferrari Olha, nem parece carro de corrida, velho Bonito pra caramba Olha, bonito Nem parece carro de corrida Fora que o ronco é louco aqui do Do motor Ferrari Bicho berra E tamo liderando aqui Tranquilo, né Tem que enfiar a corrida tranquila Bacana que todos os carros aí dessas categorias são tudo motor girador, né Olha 9 mil giros 10 mil giros É que esse daqui não vai chegar em 10 mil giros Mas 9 mil giros Bastante, velho Segura Segura Fazendo uma graça aqui Bom, terminamos Mais uma vitória Vamos ver É... Cada corrida vai pagando mais pontos, né Isso que é engraçado Eu acho esquisito esse método de pontuar, mas tudo bem Bom, ficamos em primeiro Bora ver como é que ficou o campeonato agora Boa Passamos no campeonato Estamos em primeiro A diferença de 5 pontos Ou seja, tudo vai ser decidido na última corrida Vambora Bora lá, pessoal Última corrida aqui No Autódromo de Monza Eu vou com o Tomica Skyline Turbo Super Eu não sei falar essa palavra Eu só sei que ele tinha no Gran Turismo 2 No 4 eu não tenho certeza É um carro maneirão Acho que vai ser muito difícil de guiar Mas vamos lá Estamos 5 pontos na frente Monza é um circuito bem rápido Vamos tentar correr bem aí E tudo mais E ganhar esse campeonato logo Bora Com tanto Skyline a gente Fazer uma corrida com um é até pecado, né Bora lá Eu gosto da traseira do Skyline Foda pra caramba Bora Pega o retão do Skyline Opa, 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 opa Opa Gangland está Nossa Engatei em ré, velho Beleza, BM Acerto Bora Tinha tudo pra cá Acompanhando os líderes já, velho Ó A válvula A válvula não, né O manômetro turbo ali, velho De pressão turbo Foda Bora lá, velho Não tem muito tempo pra perder não, velho Tem que chegar no líder logo Não me roda São só três voltas Vamos lá A única coisa esquisita aqui é a posição de pilotagem, né Você ficar do lado direito do carro pra mim é É muito esquisito, velho Bora Licença áudio Bonito barulho do áudio aqui É que pra vocês acho que nem vai dar pra ouvir Porque normalmente o som do jogo fica, né Um pouco mais baixo que a minha voz Mas pra mim que tocou um som do jogo puro aqui, velho O barulho do áudio foi Tava bonito Tava baixinho, mas tava bonito Bora lá Buscar um skyline igual o nosso Ficamos o vácuo Estamos errando Todas as trocas de marcha, né 270 aí no final da reta Vamos embora Bora buscar o segundo colocado Só vamos Opa Foi mal Opa Pega a driftada na saída da curva Quase levou uma placa da Ford ali Ou levamos? Não, não levamos não E tamo aqui Eu e o Fu Disputando esse campeonato Até o final aí Errei a sessão de curva aqui Errei a troca de marcha Mas Estamos em primeiro Vamos lá Fazer a parabólica Podia chegar na risca vermelha Ali do contagiro Não do contagiro lá direita Está em cima do meio No meio do painel do carro Ele corta ligeiramente antes Calma Olha lá Nem para os caras regular o turbo do carro Para deixar com Eu não sei se é em bar a escala Vai deixar os dois bar ali Perto do limite vermelho Nosso carro está nerfado Vamos lá Vamos lá Estamos em primeiro Estamos abrindo distância Corrida tranquila Ela reduzida a marota Aquela saída com um driftão Só vamos Beleza Calma Uma subida ali na Na zebra Essa escapada aí Até no Fórmula 1 Eu dou Perdi a curva Não Não perdi Que bom Trequei Totalmente Depois do limite Ali Mas é isso aí Faz seu zigue-zague Faz sua festa torcedor E deu bom Deu bom Vitória Campeonato disputado Esse Aquele quinto lugar Lá no primeiro vídeo Estragou Deu uma Uma emoção desnecessária No campeonato Bom Ganhamos É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se puder Se inscreve no canal Deixa like Comenta Que tudo isso ajuda demais Beleza Pessoal Um abraço para vocês De coração E falow